Hoje eu queria mostrar a vocês dois belíssimos brinquedos Golf GTI e Volkswagen App customizado como o GTI. A Volkswagen não trouxe essa versão para o Brasil, então esse cliente configurou o carro e ficou bem legal. Conta com dois escapamentos, emblemas GTI na traseira, na lateral e também tem na dianteira. Olha aí, igual aqui. Além disso, o carro está aí com o volante do GTI, conta até com as borboletas, o clássico interior, xadrez. Vamos olhar agora aqui no GTI. Olha aí, DRL nos faróis. E os mesmos detalhes aqui no Golf, olha aí. E o que vocês acharam do Volkswagen App GTI? E o que vocês acharam do GTI? Obrigado.